Oi gente, eu sou o Tiago Martim e hoje eu vou fazer o review dos captadores Sérgio Rosá, que eu fiz um upgrade aqui nessa minha guitarra, que é uma Fender mexicana, que eu já tenho há cinco anos, usava a captação original, mas ela não correspondia muito ao meu gosto, para mim faltava brilho, faltava grave também, então pesquisando sobre os captadores Sérgio Rosá, eu já tinha experimentado outras marcas, mas eu decidi ir para uma marca nova e vendo os reviews eu achei muito bom, esse é o Kig Mid-T certo, na ponte, e aqui é o Hot 44 no braço, ok? Isso aqui é um mini humbucker, isso aqui é um single. No review eu estou usando esse cabeçote aqui da Cedo Audio, ele é valvulado, então vai ter um som mais quente, que é característico desse amplificador, esse amplificador também é rico em médios, né? Claro que se eu ligar esse captador no Marshall, no Fender, vai soar diferente, tá? Então vai soar, esse captador vai soar como o som do AC do áudio, que eu adoro também, um som super quente, muito bom, e microfonado com dois microfones, que é um dinâmico e um condensador, para ter mais possibilidades de timbre. Então, para começar, eu vou tocar só o som clean, né? Vou deixar aí uma parte só do som clean, mostrando cada captador, e splitado também aqui, o da ponte, e depois eu vou fazer a demonstração com várias músicas, de pop rock, hard rock, porque aí você já vê o som do captador aplicado na música, que é o mais interessante, né? Não só o som da guitarra sozinho, ok? E espero que você curta, usa fone, que você vai conseguir ouvir muito melhor, e conseguir ouvir os harmônicos, né? Que vai sair aí dessa demonstração, e espero que curta, e vou deixar o link embaixo aqui do site do Sérgio Rosá. Valeu? Então curta aí! Tchau! Amém. 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 E aí. E aí. Então é isso aí gente espero que você tenha curtido review né espero que a ajude alguma forma você que está pesquisando um captador e como eu disse anteriormente poucas vezes eu fiz um período de uma guitarra, fiquei tão feliz como eu fiquei agora, porque que realmente chegou na sonoridade que eu queria, tanto em brilho quanto em grave. Espero que você tenha curtido e é isso aí. Valeu e falou!